Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Ei, 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 ei Eu quero que tu me leva no bairro de favela pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Ei moto táxi, eu quero que tu me leva no bairro de favela Dança a dança a peça Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a bela Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a bela Ei, Matotax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a bela